Airei! Yemen! Doa! Grande! Presta atenção no que lhe fala um MC De um jeito diferente Eu vou chegando, raízes É o que eu estou cantando África, é de onde viemos Construímos o Brasil Que hoje temos gratidão Certamente não existe Nem por isso irmão Eu vou ficar com esse som um africano E vou dizendo a vocês Vamos nos unir Pois essa é a nossa vez de mostrar Nossa capacidade, nossa inteligência Em falar a verdade Na Jamaica Vemos a união dos negros lutando Todos num só coração Capoeira foché para os filhos de tchau Um estilo diferente Pra você escutar Acaba aqui, xinga, alegria, birimbau Ouvindo rap e reggae Escuta a real Não faz Amor é o que o rasta quer Venceremos preconceitos, mano Podem ter fé Mas não pode, não pode importar A nossa arte Na quadra, quadra, pau Você também faz parte Dançando e escutando O que eu digo por você Pode saber que em mim tem um amigo É, invadindo a praia Reggae Vá dançando o nosso rap Pois tudo isso vem de raiz Cante comigo sem medo de ser feliz Aba, raiz Ai, ai, ai Cara, a em mim Rasta falar Rafa rai Lape, raiz Ir, rap Rafa rai Jai la vada Turtarivill Turta Israel Turta Transfer Tengo, nengo, negro rasga Tengo, nengo, negro rasga Tengo, raste, raste, raste Tengo, raste, raste O喔 e ser for África Eu ouvi reunião de artistas Que eu curti com um fim comum De ajudar a Etiópia Que estava a queimar numa cerca Mais que infernal Passando uma fome sem igual Na África do Sul mataram nossos irmãos Negros morreram lá, aqui lavaram-se as mãos E o que podemos fazer é cantar Todos vocês irmãos, agora vão nos ajudar Capoeira, foché, para os filhos de Jah Um estilo diferente pra você escutar Atabaque, gira, alegria, birimbau Ouvindo o rap e o rap, escuta a real Então faz, amor é o que o rasta quer Venceremos o preconceito, irmãos, podem ter fé Capoeira, foché, para os filhos de Jah Um estilo diferente pra você escutar Atabaque, gira, alegria, birimbau Ouvindo o rap e o rap, escuta a real Então faz, amor é o que o rasta quer Venceremos o preconceito, irmãos Podem ter fé, rap e reggae são irmãos Vindos da mesma árvore, frutos do mesmo galho É isso aí, walking lions Posse, mente, zoolô, potencial 3 Elementos da terra, DJ, caíro, jay, racionais, MCs É por aí Capoeira, foché, para os filhos de Jah Um estilo diferente pra você escutar Atabaque, gira, alegria, birimbau Ouvindo o rap e reggae, escuta a real Então faz, amor é o que o rasta quer Venceremos o preconceito, irmãos Podem ter fé Ayrê, 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 tchau, tchau, tchau Ayrê, tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau